Música Na profecia do avivamento de 2018, no domingo, na missa de encerramento, nós queremos fazer uma consagração da nossa vida, do Brasil ao Espírito Santo. Claro, rezando por toda a igreja e por todas as nações, mas esse vai ser um momento especial e uma grande motivação de envio consagrados ao Espírito Santo para consagrar o mundo para Deus. Música